Chique Center, essa loja é gigante e é aqui que você vai economizar. Agora no final do ano tem moda para toda a família e tem para a criançada também. Olha só para as meninas, vestidos, vários modelos do 10 ao 16 a partir de R$ 29,99. Conjuntos, vários modelos também do 4 a 8 a partir de R$ 24,99. Lago 13 de maio, R$ 49,6. Tem ponto de ônibus aqui na frente, próximo ao metrô. São 11 lojas para você aproveitar. O telefone é 5687-2353. Tem provador e eles parcelam até seis vezes no cartão. Não está muito fácil, vem para cá, é Chique Center, aproveite.